E a gente começa o programa falando que são mais de 60 anos de tradição em tecidos para decoração. TudoUp conferiu os lançamentos na Meneghel Decorações. Mix de tecidos, padronagens diferenciadas e medidas especiais de fabricação própria. Na Meneghel Decorações, tecidos exclusivos e uma variedade em artigos como tapetes, almofadas e produtos para casa. Destaque para o jacara damascado com 2,80 metros de largura. Tecido diferenciado, ideal para decoração em geral. São várias cores, texturas e estampas. Preços especiais para revenda em Oxford, voal, linhão e muito mais. Renda perfeita para toalhas ou cortinas. Faça uma visita agora na Meneghel Decorações. Quem fabrica, tem preço. A Meneghel Decorações tem preço porque a maioria dos tecidos são fabricação nossa. Tem artigos importados, mas tem muita fabricação nossa. O setor de cima, jacara damascado, preço embatido. A Meneghel Decorações tem preço. A Meneghel Decorações tem preço. A Meneghel Decorações tem preço. A Meneghel Decorações tem preço.